Estar à vontade não é estar à vontadinha. Bora lá, pessoal. Vamos dar cabo do bicho, mas com cabeça, tronco e membros. Lembrem-se de meter cuidados essenciais para protegerem vocês e os outros. Usem a máscara corretamente, tapando a boca e o nariz. Ganhamos a primeira batalha, mas ainda não ganhamos a guerra. Meter distância física, evitem ajuntamentos, não baixem a guarda. Pelo vosso bem e pelo bem de todos. Saúde.